Nós com vós podereis alcançar o perdão para dar o pecado Vossos sabores, nossa vida, nós queremos consagrar É a nossa fonte, mãe bendiga, nós queremos coroar Santo do céu, hoje os átios nos chamam A carinha toda imaculada Também nós, vossos filhos, queremos Para a terra nos perdoar Amém, nós, vossos filhos, queremos Vossos sabores, nossa vida, nós queremos consagrar E a nossa fonte, mãe bendiga, nós queremos coroar Já doendo em olhar carinho Amém 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 Aplausos 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 Aplausos